Luta, Deus não é abandonou, ele não tem passar, o vento vai cessar, se ele acreditar, essa luta passará. Deus não quer te ver assim, esse jeito, a sofrer demais, mandar, pra continuar assim, parece que tudo pra você chegou ao fim. Basta acreditar, não deixe de lutar, eu não vou, ele não se gostar, o vento vai cessar, se ele acreditar, essa luta passará. Vem forte, ele entra! Ele entra no teu radar, a vitória já é garantida, o inimigo é previsto, mas a bandeira já está erguida, pra você não aterrar. Basta acreditar, não deixe de lutar, o vento vai cessar, se ele acreditar, essa luta vai cessar. Basta acreditar, não deixe de lutar, o vento vai cessar, se ele acreditar, essa luta vai cessar. Basta acreditar, não deixe de lutar, o vento vai cessar. A sofrer, o vento vai cessar, se ele acreditar, essa luta vai cessar. Ele contigo está, ele contigo está, com o vento vai cessar, se ele acreditar, essa luta vai cessar. Ele entra na sua batalha A vitória Pois com Deus Ele entra na sua batalha A vitória O inimigo Foi da bandeira Pois com Deus Que Deus dá vitória Vem próximo Amém Pode sentar Pode sentar